Fala turma, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Eu tenho recebido algumas perguntas pedindo para eu falar sobre masculinidade, feminilidade, como é que fica essa história aí quando nós estamos em uma cadeira de rodas. Então, bora aí começar esse vídeo. Então, primeiramente, ao invés de começar já a falar sobre o vídeo, é sempre bom falar que não é porque você tem uma deficiência, não é porque você está aí em uma cadeira de rodas, não atrapalha nada disso. É sempre bom falar também que eu lá, quando eu sofri meu acidente, quando eu estava no hospital, eu não me preocupei muito com isso, não. Eu estava mais preocupado em melhorar do que em ser um homem, de mostrar que eu sou macho, que eu sou forte, que nada se alterou na minha vida. Na verdade, no começo, eu não pensava nisso. Eu pensava só em melhorar. Depois, com o passar do tempo, é que a cabeça vai entrando nos eixos, é que a gente começa a perceber e começa a pensar em outras coisas, além da nossa reabilitação, além do que a gente tem que melhorar, do que a gente sofreu a lesão. Então, as coisas vão sendo processadas melhor, vai tudo chegando no seu lugar. E quando as coisas começaram a chegar no seu lugar, eu nunca me preocupei muito com isso, não. Como eu sou bem resolvido desse tipo de coisa, eu não parei para pensar, meu antebraço, pelo fato de ser tetrapédico, falta músculo aqui, vai ficar mais fino, minha mão vai ficar um pouquinho torta. Eu nunca me preocupei muito com isso, não, gente. Eu sempre me preocupei em ser eu mesmo. Isso aí eu sempre me preocupei. Tanto que quem me conhece antes da minha lesão, e me conhece hoje, sabe que eu não mudei nada. Eu continuo brincalhão, eu continuo do mesmo jeito. Então, nada se alterou. E não só nessa parte de humor. Minha personalidade continua a mesma. Eu não ligo, por exemplo, de não ter um músculo aqui no meu braço, meu braço precisa ser mais fino, mostrar os ossos. Eu não ligo muito para isso não, muito menos. Meu peitoral, né? Porque antes eu era mais forte, como hoje eu sou teto e não tenho peitoral, a parte de cima aqui é bem murcha. Gente, eu não ligo para isso. Eu sei que algumas pessoas podem até olhar e estranhar, mas isso não vai fazer ser diferente de quem eu sou. Não é porque eu não tenho músculo preeminente aqui que eu vou deixar de ser eu. Isso aí nunca. Se você aí é um homem e se preocupa com essa parte estética, eu sei que na verdade não é homem, não. Todo mundo se preocupa com a parte estética, né? Principalmente as mulheres. As mulheres se preocupam, acho que mais ainda, que os homens com essa parte de estética. Gente, eu vou falar. Eu, antes do meu acidente, como eu já tratei várias cadeirantes, né? Eu nunca vi diferença na questão de ser mais feminina ou menos feminina por estar em uma cadeira de rodas. Eu nunca vi isso. Para mim, mulher vai ser mulher. Estar na cadeira de rodas, usando uma muleta, usando uma prótese. Não vai diferenciar, tá? Não vai deixar de ser menos feminina por usar uma prótese, por exemplo, usar uma cadeira de rodas. Isso aí é uma bobagem que algumas pessoas aí, acho que são bitoladas em estéticas, ficam com isso na cabeça. Eu sei que hoje em dia essa questão de estética está muito em alta. Todo mundo quer ficar malhado, quer ficar forte. Tem que ficar bonito. Todo mundo posta nas redes sociais aí, aquela foto sem camisa, né? Os homens todos malhadão. As mulheres com aquele corpo escultural. Para mim, isso aí não faz muita diferença, não. Não é porque hoje eu estou na cadeira de rodas, não. Mas é porque nunca fiz. Não é porque a embalagem ali é mais arrumada que o interior presta. Muito pelo contrário. Em sua grande maioria das vezes aí, quando tem uma embalagem muito bonita, quando você vai ver o interior, geralmente é mais ou menos. Não é tão bom assim, não. Então, essa questão de estética, eu sei que para muitas pessoas é importante. E eu compreendo isso. Mas eu quero falar que não é a última coisa. Então, você que é homem aí, não vai deixar de ser mais homem porque está em uma cadeira de rodas, porque sua mão é igual a minha, ou porque você não toca uma cadeira. E nem por causa disso, você também não vai deixar de arrumar uma namorada. Quantas e quantas pessoas aí, tetrapédicos no nível mais alto que eu, e tem namorada, são casados, e conheceram depois da lesão. Então, isso também não vai atrapalhar nada. E a mesma coisa para as mulheres. Por exemplo, tem uma amiga minha aqui, a Adriana, ela tem até um canal aqui no YouTube, chama Vidas em Cenas. Vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E ela é feminina demais. Está sempre maquiada, cabelo, sabe? Arrumado. E, gente, é isso. É não deixar de cuidar de você. Tem que cuidar de você sempre, independente do que te aconteça. Eu sei que tem pessoas aqui também que não têm deficiência, que assistem o canal. Então, vocês que também não têm uma deficiência física aí, que assistem o canal, não se preocupem com isso, tá? Isso sempre vai ser aquela coisa, aquele tabu, né? Aquela coisa de moda, que a sociedade fala que tem que ser. Que, no fim das contas, a gente sabe que não é assim que funciona. Nem todo mundo aí tem o dia inteiro para poder ficar na academia e nem muito para ficar fazendo aquela dieta maluca que muitas pessoas fazem. e vai ficar com aquele corpo seco que eu acho que é exagero. É muito melhor você ter um corpo legal, uma saúde boa, do que fazer essa dieta maluca, dependendo de ter aquele corpo escultural, entre aspas, né? Que alguns acham que é escultural. mas você vai ver lá, a pessoa vai fazer um exame de sangue, tá tudo sambado, tá tudo errado. Você vai ver o exame de sangue da pessoa, a pessoa tá quase morrendo ali, mas tá malhada, né? Pelo menos tá achando que tá malhada. Então, essa que é a dica. Cuide de você, não se preocupe muito com essa parte de estética, né? Claro que você tem que se cuidar, como eu falei antes, e você tem que preocupar um pouco com a sua imagem. Mas não seja bitolado nisso, tá? Não fique triste se você não tem aquele corpo musculoso que você acha que você devia ter, né? E as meninas, né? Que estão aí na cadeira de rodas, não tem aquelas pernas de todo tamanho, né? Igual do Graciano Barbosa, que fica malhando aí. Gente, não se preocupe com isso, não. Isso aí vai ser só pra quem realmente se preocupa tanto assim com a estética, que talvez não olhe pra você. Eu acho que isso não vai fazer diferença aí se você é mais feminina ou menos feminina, ou se você é mais homem ou menos homem, ninguém vai deixar de ser uma coisa por causa de uma deficiência. Então a dica é essa, não se preocupe com a sua deficiência, isso não muda quem você é. Então, o que você acha disso? Eu quero saber. Eu quero saber se você é menos feminina ou deixou de ser mais macho por causa da sua deficiência. Deixe aqui embaixo nos comentários pra eu poder saber. Como sempre eu falo, às vezes eu demoro ali pra responder ou se não eu só dou um likezinho lá que eu vi. Mas muitas vezes não dá pra responder tudo. Porque são muitos comentários. Mas eu adoro ler o comentário de vocês. E assim como outras pessoas também, às vezes leem seus comentários e acham muito importante porque ajudam aí com elas mesmas. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para você receber aí as notificações quando tiver live, quando chegar vídeo novo. Ah, e antes de encerrar, eu quero lembrar que eu tenho Instagram e no meu Instagram eu sempre posto dicas, eu posto coisas do meu dia a dia. Então, se você quer aí, às vezes, ficar um pouco mais próximo do que está acontecendo, de um monte de dica que está lá no Instagram, umas dicasinhas rápidas que às vezes não vem pra cá pros vídeos, me segue no Instagram também. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho